E o Arona, né? O Arona foi um bruto, né? Tipo, assim, o cara, o tamanho dele, a força que ele tinha, era uma coisa impressionante. Agora, na minha época ali, o que batia em todo mundo mesmo ali, era o Paulo Filho, né? Cara, o João fala isso, mesmo sendo um peso médio ali, natural, dizem que o Paulão era sinistro, né? Ah, o Marcelo, na minha faixa marrom, que eu inteira competi, eu tive duas derrotas só. Tanto no kimono quanto sem kimono. E eu tava me preparando pra Copa do Mundo, que ia ser a primeira Copa do Mundo, né? Essa aqui, essa aqui, é uma das derrotas. Esse foi o Mundial do... 2007, né? 2007. Era a faixa preta, né? Mas aí, em 2002, era a primeira Copa do Mundo que o Luizinho tava colocando, né? Sim, sim. E aí, eu tava treinando pra aquele evento, e eu tava muito bem, tanto que eu venci o absoluto naquele evento. E o Paulão tava vendo ali um dia, aí não tinha treinado esse kimono, a gente tava treinando o kimono. O Olavo tava puxando o treino. E o Paulão tava pulando corda, né? Ele chegava lá, a gente pulava uma hora e meia de corda, virava as cordas e ia embora. Ele olhava quem tava treinando, daí se ele achava assim, era, né? Não vou treinar hoje, que ele queria sempre treinar duro, né? Ele achava que a galera não era da mais dura, ele não ia. Aí, ele viu lá, eu tava treinando, tava treinando bem, tava passando o carro, todo mundo que tava ali. Aí, ele foi assim, pô, pra galera, se importa se eu botar o kimono aí e dar um raio contigo? Aí, eu disse, se eu me imposto, por favor, né? Vai ser uma honra. Ele foi lá, juntou o kimono que tava jogado no canto lá. Não tinha nem faixa pra botar, né? Ele veio rolar comigo. Rapaz, ele me bateu tanto naqueles rounds ali que eu fiquei ruim de cabeça, né? Eu disse, pô, como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar no campeonato aí, né? O cara vem treinar de kimono, treina. Aí, bota o kimono, vem ali e me surra desse jeito, pô. E eu olava assim, pô, não fica assim, não, pega lá. É normal, é normal. Eu sei que é normal o Paulão bater em todo mundo, mas, pô, é difícil de aceitar, né? E sem kimono, quando tinha os treinos de sparring também, o Paulão era embaçado, cara? Ah, sem kimono, tipo, ali, na época, eu não lembro de ninguém que conseguia... Só o Libori mesmo, pra conseguir lidar com o Paulão, né? Tipo, o restante, a gente ali, todo mundo passava um dobrado com ele, entendeu? O Margarida tava no auge naquela época, o Paulão não tinha nem conhecimento dele, entendeu? Sem kimono, você fala, sem kimono. Sem kimono e kimono também, cara. Tudo, né? Nos rounds de Vale, tudo também, né? O cara, simplesmente, era... Eu não sei, cara, era uma coisa, assim, que não dá pra explicar, né? É isso que eu queria te perguntar. O que você acha que era o diferencial dele? Era a pressão por cima? Ou você diria, pô, por baixo ele também raspava bem, caia por cima e amassava? O que o Paulão tinha que você falava, pô, ninguém tem isso? Eu acho que ele já tinha uma coisa ali, que era a frente do tempo, que era aquela coisa... Os caras do jiu-jitsu, naquela época, por exemplo, se a gente caía por baixo, a gente ficava ali jogando, né? Era por baixo. O Paulão, se ele caía por baixo de alguém, ele tava nos potes ali, né? De braço, triângulo, e se o cara... E se ele não conseguia pegar, ele tirava vantagem daquela situação pra levantar. Então, ele não ficava, né? E como era muito difícil, entendeu, de derrubar o Paulão, mesmo quando derrubava, aí ele levantava, ele voltava em pé fácil, entendeu? Então, tipo, aquilo ali, naquela época, tava à frente do tempo da galera do jiu-jitsu. Porque, pra gente, eu mesmo, se derrubava, eu fazia guarda, né? O Minotauro fazia guarda, todo mundo, né? Fazia guarda. Mas ficou um tempo, né? Quando no MMA e no grappling, a galera aprendendo muito mais como controlar, né? A situação por cima. Aí ficou ficando mais difícil. O Paulão, ele ficou completinho ali, né? Ele tinha um box bom, as quedas dele eram as melhores que tinham, as mais técnicas, né? O Arona tinha queda boa, mas o Arona era, assim, o que eu poderia dizer que era a melhor baiana do planeta. Então, ele pode botar aqui. É legal você falar isso do Paulão, porque aqui, a gente vê o Paulão aqui, essa foto é legal, que ela dá uma noção, até valoriza o que é Paulo Filho, né, cara? A galera da nova geração que não conhece, tal, não conheceu. Quando a gente fala que foi um dos grandes nomes do peso médio na história, não é por acaso. Olha o que o Pega Leve tá falando, galera, do ápice da BTT, que é uma das maiores equipes da história. Olha o tamanho do Paulão aqui, ó. O Paulão tá aqui com a camisinha dele listrada, ó. O Paulo Nicolai, na extrema esquerda, com a camisa azul. O Paulão tá aqui com a camisa listrada. Olha lá, ele é o menorzinho ali, cara. Ele é o menorzinho ali, olha o Murilo, olha o Minotauro perto dele. Pô, o Carlão perto dele, olha lá. Zé Mario, todo mundo gigante perto dele. Mas olha que coisa que o Pega Leve tá falando, né, cara? Quer dizer, mesmo sendo o menor ali, o bicho era mais embaçado, né? É, mas sem dúvida o mais embaçado. Tanto que tinha gente que vinha, assim, que não era profissional na época ou ainda não lutava, né? O MMA, quase tudo. Eles iam dar uma olhada ali, se o Paulão tava lá naquele dia lá pra treinar, eles viravam as costas e iam embora. Não ficando a treinar, não. Só, tipo, só os profissionais mesmo. A galera que tava, né, na época ali, lutando e tal, que ficava, né? Porque sabia que, pô, o Paulão por cima num treino de bloqueio, pelo amor de Deus, ninguém queria não.